Tropa, muito boa noite pra nós Se liga Nunca eu tenho a chance de andar logo no Rornetão Você me deixa a gasolina acabar, tio O brother tem que colocar a gasolina no bagulho, né, nego Chegamos ali da 2008 Cuidado com o tanque Colocamos só um tasquinho pra chegar no primeiro ponto, fiote Macha, no Rornetão, fio Você empina, nego Chama Vamos ver se pega Você tá doido, menino Olha isso, mano Mano, deixa igual uma bola aqui pra nós Olha isso, fio Olha isso Vamos ver se não é chaveia, mano Ah, ligou o Rornetão, fio Você tá doido Vamos bem na manhã, no primeiro posto aqui Que nós colocamos tipo umas 500ml de gasolina só, fiote Essa bagulha é bonita, hein, nego Você tá doido, você tá doido Colocar mais um gázinho ali Dá aquela voltinha de Rornetão, né Dá um salvinho, Vitor Ah, tome Dá um salvinho Olha, os pessoal já ficam pousados na Rornetão, né, vida Oh, oh Bagulho bonito da porra, nego Oh, meu Deus Oh, oh Oh Senador Calma aí, que o pai não tá acostumado com o Rornetão ainda de dois, fio Mano, os maneiras de original ficou bem melhor, hein, viado Olha o trânsito, nego Bora, fiote Bora, fiote Oh Oh Caralho, hein, mano Esse cara é chato aqui, hein, nego Nossa, ficou muito bala esses manetes, mano Muito bala, fio Oh Oh O barulho gostoso da Rorneteira, nego Precisa pra chegar no posto, fio Olha Tá piscando a reserva linda ali, hein Quer dizer, o abaixo da reserva Não vai chegar no posto Tamo de boa, nego Aí, já quando abastecer eu volto com o vídeozão, viote Cola Aí Coloca a gasolina, tio Gasolina chegou, mano Ô, a gasolina chegou, não A moto chegou no posto aqui, fio Ó, cadê Agora sim, tio Vamos dar aquela voltinha de Rornetão Só esperar o abastecimento e marcha Primeiro vídeozão do canal Agradecer meu parceiro Vitor, Monstrão Confiando nós aí, ó No toque do Rornetão Na época da mobilete Você tá doido Lembra quando Era só um moleque no jet Sonhando com aquela Rornete Pega, marcha, fio Já, já nós volta Agora tem um pouquinho mais de gasolina Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó Ó Ó Cê, louca Imagina o que faz o bagulho desse, nego Ronda Ronda Hornet 600Fs pela rua Tô com a torre do fio Todo mundo já volta no bagulho Eita, mora 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 Isso é louco Eu acho que eu estou falando assim Conversando com a moto Uou, 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 uou Cê tá doido Vamos lá, acho até negra na boqueta Tome Trânsito de São Paulo tá como? Lindo, como sempre Cê tá doido, fiote Lá do sul do mapa Next Station, Capão Redondo Esqueça Wow, 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 wow Tá porra Ó, mano Muita diferença, mano Dá meiota É, louco Curto do amortecedor, bem mais curto, né Tá ligado Uma Ferrari, né Andando de Ferrari hoje Neutrox Farol, gente, não dá sorte de pegar um farolzinho verde, hein Algo tá louco, fi Achei que era aquele seu parceiro lá É, também tem que olhar Achei que era ele Olha Olha Ia viver assim, fiote Então, meu busão, um milhão de amigas Esqueça Tô caricó Agora vai abrir aquele semáforo dali Opa, mas Vai abrir aquele lá Falei Mas é zica, tá pra ver no futuro, fiote Bora, fio Abre a nossa vez aí, fiote Vamos ver, nego Ah, fio Tá doendo Afeitei, eu afeitei Acabou o carro do Pelé, fio Fica doendo Ficou o carro do Ele Afeitei O Raio Afeitei Fique tranquilo Aqui não pega Esqueça Isso, tá certinho, viu Sai aí mesmo Máuco doido, mano Doidão, fiote Tome, CB Twister Esqueça Os caras me param, os carros todos atravessados No meio do trânsito Se correntar um passarinho, mano Vai estar bração ultimamente Oh, oh, oh 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 Oi Olha esse buracão, mano Eita porra Oh, 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 oh Oh, oh, oh Olha a reduzida, neve Oh, oh, oh Tocara Ai Eu tô falando, tô falando Essa ponteira segura o barulho dela, né, mano Aham Serio, louco Olha Algo que eu não custei fogo Fogo demais Olha 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 Ouro 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 Mano, da nem vontade de falar, mano Só de ficar escutando o parulho do baganho Aaaaaaaaaaaaaa Ouro 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 Hehehe Vai dar uma coisa, não dá pra lá ir com o dora, pirote Todo mundo já fica calmo Caça no retrovisor Todo mundo fica calmo Caça no retrovisor E eu tô até encanto o bagulho Deve ser uns 22 litros esse tanque Tamanho do planeta esse tanque Vou fazer um segundo Petisco top Vai mandar mais? Vai mandar mais gasolina? Mais gasolina A outra gasolina do outro posto acabou Tem que mandar aqui agora Sentador O bagulho é bonitão Olha a cara do bagulho Pega Olha a cara do bagulho Foguetão da NASA A NASA curtiu isso Ucura O que é? Vindo até as luzes Havia chegando de Rony Tó Vindo até as luzes Mas é pra nós Acabamos de sair do segundo posto aqui Buguei no farol Normal né Rony Tó Buguei qualquer um Olha, mano Sacra, cara Cinco risco da moto é boqueta, João Parece que você tá andando, mano 150 Só muda o tanque gordo Mas é uma fita, viagem Um, 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 um Um, 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 um Astrataia era, fioci Carta, cara, numa asa, né? Olha, mano Que bagulho da hora, viagem Mano, é só primeira e segunda, tio Isso não é uma das venidas principais aqui, fioci Primeira e segundinha Tô tá duro Rapaziada, nós não vamos Essa reduzida, acelera um pouquinho, tá ligado? Pode embaralhar Tô ligado, tô ligado Aí, fica da hora Pode ir pra, pode ir pra Ensina a nós embaralhar Rapaziada, nós não estamos numa tocada tão violenta Primeiro que faz tempo que eu não ando de quatro cilindros Rornetão, né? E outra A moto não é minha, né, fio? Estamos de garupa também Então tem que ter uma responsa, né, fioci? Tá ligado Não é qualquer mano que confia ainda de soltar o Rornetão na mão de Se emprestar, né, mano? Então, vamos apostar, fio! Mas só de ter experiência aí, mano Pro canalzão Joga pra lá, caralho Deixa o foguete passar Vai lá Eee, legal Vai lá Vai lá, caralho 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 Só de furchada, fioci Ó Caralho 130 aí Ó Macho Olha o pézão na placa Moleque é louco Moleque é louco, joão Olha o pézão na placa, pinhoote Eita, caralho Ó, é a BS essa moto não, né? É a BS? Não Caralho Caralho Do meu irmão a BS, dá maior diferença É, porque a BS tá tranquilo, né? Porra Não, mas é diferente não Eu vou embora, tipo, não se pegar nada não Tamo de Rornetão hoje, fio, ó Tamo de Rornetão Ó a violência do motorzão, do bagulho, fio Tá, porra Ah, tá, tá vendo o ópera Isso é louco Dorminário Com água interjeitado Olha Eita, caralho O bagulho é bonito demais, ó Tá malhadinha Isso é louco Chega da puta Caralho Caralho O cara tá acerta, mano E joga o carro Não, o seu 10 mil É o seu amigo Chave Qual que é aquela? O seu amigo, 10 mil Ô, 10 mil Ah, caralho Tiago Salve, Tiago Nem viu nós, hein Queira, dá doendo? Falei, bicho Ele tá indo abastecer Certeza Tá suave, tio Tá com a marcha Tá suave Tá suave Ele tá fazendo tudo Esse cadê É não, é não 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 baixo A malha O coinetó é boqueta Esse carro que fechou Ele tem a sorte Que não estava de 150, João Ele ia conversar legal com o Dan Han Só nas bombadas que tem que aliviar bem, mano Auto baixa é outras ideias, Fiote Outra mão, amigão Aí não, né, Fiote Ai, mas não dá sorte, só farol vermelho, só farol vermelho Ixi, tomou a multa de farol vermelho, aqui tem logo o radar, ó Fiestinha lá, cabaçou Ela vai deixar 300 pro governo Aí, ó, riscão do radar, o radar logo ali Só se ele der muita sorte que o busão tampou a câmera, ó Será que tampou? Será? Que na passagem aqui não pega, ó O cara passou bem no meio Oi, ó, bagulhão, mano O tamanho do bagulho, bagulho é sonho, velho Isso aí, leco Motovlog de Honda, Capão Redondo, Zona Sul, de São Paulo, Fiú Cigarudo, dedudo Oh, mas nós estamos olhando lá Oh, oh, oh Ah, quem não olha, tio, até nem cómbia Segue, ô Oh, 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 oh Oh, oh Oi, ó Oh, oh Ah, 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 ah Cheguei em cima, cheguei em cima Fica de boa, nego, tá tranquilo, tá tranquilo Tava do outro lado Será que essa moto é minha, fiote? Não, nego, essa aqui não é minha não, fio Fica tranquilo, mas o dono tá com nós, tá ligado Não é bom, é de boa Não, rapariga velha Isso aí, mano, paga e chaveia, fiote, chaveia De verdade, mano Eita um buracão Nossa, ainda bem que eu consegui sair São Paulo, né, mira Parece rock e rock Altos e baixos Montanha-russa aqui Oio Outro Uuuuu Puxo Puxo admissions Ad políticas Adibiliza A持eda Adibiliza O menorzinho Cê tá dano Achei que era o motor crescendo a milhão aqui Olha aí, ó, essa porra Praia Tome Calma aí, calma aí, amigão Preferência do Rornetão hoje, caralho Retropa Cê é louco, mano, já viemos de Rornetão aqui Deu uma clavaltinha de lei Conhecendo mais da motoca aí, certo? Querido farolzão Rornetão, fio Que isso, sabe? E, mano, brigadão aí, ó Todo mundo que assistiu até aqui, certo? Satisfação mesmo, se inscreva no canal Oxi, 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 oxi Xí, cadê? Aí não, hein? Se inscreva no canal Deixa o seu rio, dá um sarvim Lembrando aí, qualquer rede social é o mesmo nome Certo de encargo com dois i, não esquece Tamo junto, fio É nóis Tô, 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 tô Tô, tô, tô Tô, tô, tô